Olá pessoal uma boa tarde para todos hoje eu tô aqui para falar um pouquinho para vocês das opções que o produtor tem para fazer uma rotação de cultura dentro da sua estufa vamos dar uma olhada então pessoal nós estamos aqui numa estufa aonde já foi feito o cultivo do tomateiro como vocês podem ver aqui tá o toramento os fitilhos ainda aqui e o produtor optou por fazer o uso da alface americana sobre o canteiro onde tinha sido cultivado o tomate tá aqui já tem alface americana e pão de colheita o aproveitamento total aí do dos adubos que tinham aqui no canteiro a gente optou por não revolver o canteiro então tá um pouco torto aí porque não tinha um alinhamento para as alfaces mas a gente foi aproveitando aí na medida do que do possível zero de adubação de plantio fazendo a rotação então o tomate com alface americana após o ciclo do tomateiro em revolver o canteiro economizando aí a adubação de plantio né utilizando o próprio macho como vocês podem ver aqui e ali o pessoal já tá fazendo a retirada das plantas que sobraram de alface americana a gente observou aqui que teve bastante queima de borda aqui o nível de de boro e tava aqui no solo foi alto para a nossa americana é um ajuste que a gente vai ter que fazer para o próximo cultivo aí é trabalhar também é as opções de adubação verde plantas extratores ajuda bastante ele pessoal tá fazendo a retirada já do que ficou no canteiro a liberação e aqui já tá sendo vindo feito o plantio o tomate aí ó tá vendo ali a faça americana e o tomate conforme o volume que o produtor precisa para ele fazer o cultivo aqui a gente tem uma muda de toco é franco sem enxertia já saindo com os dois galhos ó e do lado daqui eu tenho uma planta enxertada a porta um cheiro tira esse broto aqui aqui o produtor tá optando por não fazer a capação vai conduzir com três galhos por pé vocês vão ver nos próximos vídeos alguns o tomate já em produção ele o reaproveitamento do mouse também então essa opção para você que tem mercado tem uma área intensiva que é o caso do cultivo protegido fazer também na sua produção se inscreva no nosso canal fica atente as nossas novidades aí um abraço e até a próxima obrigado pessoal